E aí meu pai Todo mundo sonhando à procura do seu bem-querer Tem as mãos, as mãos e pecados até na TV E quem disse que o amor do amor é assim? O amor é o destino, a madrinha sem fim Que eu saí com a de azar, que eu te te, te te conto em ti E quem disse que o amor do amor é assim? O amor é o destino, a madrinha sem fim Que essa veia impede a Deus que despegue Eu já tenho amor, bota a mão pra cima e vem Eu já tenho amor, levanta as mãos e você que é feliz E não tem amor, pra quem não ganha no fundo Eu sempre quis, que quando eu morro É você pra vontade de tocar, não esquece O verdadeiro amor do presente, só ganha a vida Eu já tenho amor, levanta as mãos e você mostra que é feliz E não tem amor, pra quem não ganha no fundo Eu sempre quis, que quando eu morro É a razão pra voltar e tomar, não esquece O verdadeiro amor é o presente, só ganha a libertação